Olá gente, boa noite, tudo bem com vocês? Nós voltamos a falar aqui da rua 7 de setembro aqui no centro de Junos Martins onde há mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta ocorreu um incêndio em uma residência sem feridos, as pessoas foram retiradas e lesas, tá certo? A rua 7 de setembro fica aqui no centro de Junos Martins, próxima rodoviária da cidade A gente vai conversar agora aqui, quem tá aqui com a gente, ao vivo, no portal Montanhas Capixabas é o Sargento Campos, do Corpo de Bombeiros, que coordenou as ações aqui hoje do combate ao incêndio nessa residência Só virar a câmera pra vocês aqui Sargento, boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo tranquilo Primeiramente, agradecer ao Corpo de Bombeiros e parabenizá-los aí por mais uma ação um combate a uma propriedade, a uma residência um combate a incêndio, combate a chamas Sargento, conta pra gente como foi estar lá dentro, né? no meio de tantas chamas o que sobrou, o que não restou? Boa noite Boa noite Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o Corpo de Bombeiros aqui do Anérgio de Montanhas ele está preparado, com todos os seus militares pra diversos tipos de ocorrência e pra nossa surpresa hoje, pela manhã fizemos um treinamento de combate a incêndio, de uso de EPI e agora à noite pudemos colocar em prática realmente o que treinamos pela manhã em se tratando do ocorrido quando nós chegamos aqui demoramos cerca de aproximadamente uns 10 minutos pra sair do quartel de Marechal Floriano até aqui porque o nosso caminhão é um pouco pesado quando nós chegamos aqui encontramos um cenário um pouco diferente daquilo que as pessoas que moram ao redor estão acostumadas então nós chegamos aqui encontramos bastante fogo bastante fumaça chamas muito altas e iniciamos nossos trabalhos armando primeiramente uma linha de combate porque nós vislumbramos que na casa ao lado estava suspeita de o fogo passar pra lá você falou naquela casa ali, sargento? isso, naquela casa ali porque devido à proximidade então as chamas estavam muito próximas ali a gente então armou uma linha pra tentar ali evitar que o fogo se propagasse pra aquela casa e depois eu pedi pra que armasse uma outra linha de combate pra que a gente pudesse então adentrar a residência tendo em vista que ela já estava aberta acho que os populares meus tentaram arrombar pra poder ver se conseguia fazer alguma coisa ali pra ajudar nós já entramos e começamos o combate lá dentro sargento, quantas pessoas tiveram envolvidas nessa operação aqui hoje no combate as chamas aqui nessa residência? hoje nós tivemos duas equipes a do ABTS que é a equipe que trabalha com combate a incêndio e a equipe do resgate que trabalha com atendimento pré-hospitalar em torno de umas sete a oito pessoas tiveram presente aqui hoje sargento restou alguma coisa ou foi tudo consumido pela chama? ali infelizmente não sobrou muita coisa porque aonde o fogo estava concentrado havia muito material combustível então ele potencializou a queima e a destruição dos pertences dos familiares dessa residência posso destacar que no outro cômodo da residência onde estavam alguns pertences particulares da pessoa documentos e roupas eles conseguiam ser salvos mas onde estava concentrado a maior parte dos eletrodomésticos foi totalmente destruído até porque a residência ela tem uma característica que contribui e contribuiu no caso para a propagação do fogo que foi fogo de PVC e madeira então infelizmente não foi possível lograrmos o êxodo e salvar todos os pertences da família sargento dá para dizer afirmar de alguma forma como originou o fogo? a princípio é muito cedo para dizer o que originou nós temos um serviço de perícia do Corpo de Bombeiros que ele trata dessa área de tentar identificar a origem do incêndio eu não posso aqui falar dizer que começou por A ou ponto B é muito prematuro o que eu posso dizer sim teve uma propagação muito grande devido ao material de combustível que existia no local potencializou esse avanço do fogo mas a fonte da onde ele surgiu eu prefiro me resguardar o direito de não tocar nesse assunto até porque é um campo que pertence à sessão de perícia do bombeiro está aí o sargento Campos do Corpo de Bombeiros nos esclarecendo aí dizendo que hoje eles fizeram um treinamento e vieram fazer a prática do treinamento aqui hoje sargento acho que uma coisa boa que a gente pode destacar é que não não teve vítimas as vítimas quando o senhor chegaram aqui elas tinham sido retiradas é isso? sim possivelmente elas já tinham sido retiradas é porque as duas casas estavam vazias tanto a de cima como a de baixo não havia ninguém apenas o fogo mesmo com o Einstein Volkers dizendo aqui assiste a gente agora dizendo assim vocês são heróis parabéns ao Corpo de Bombeiros muitas participações Juliana Baioco também está assistindo a gente muita gente dando os parabéns aos heróis dos Corpos de Bombeiros do Corpo de Bombeiros aqui da região serrana do Espírito Santo Sargento Campos quero agradecer a sua entrevista agradecer pelo ato de heroísmo da sua equipe também que combateu esse incêndio aí e que graças a Deus nada de pior com vidas aconteceu porque esses bens são recuperados né Sargento? com certeza e eu gostaria de em nome do nosso comandante Coronel Pazeto agradecer ao apoio da Prefeitura de Marechal Floriano de Domingos Martins que enviou o Carlos Pipas que nos deu o apoio aqui a equipe da Excel também que esteve no local agradecer a todos que de uma forma estiveram envolvidos a defesa civil na presença da Bruna que esteve aqui e a vocês da imprensa que estão sempre do nosso lado cobrindo as nossas ações e dizer para a sociedade que nós estamos à disposição estamos preparados para qualquer missão e só isso obrigado Sargento a gente agradece muito um ato heróico mais uma vez o Corpo de Bombeiros eles que treinaram hoje vieram aqui né infelizmente ter que praticar ou felizmente praticaram o que eles treinaram hoje pela parte da manhã muita gente agradecendo a gente encerra nossa participação aqui mais uma vez obrigado Sargento Campos a Cintia Alves dizendo assim Deus abençoe vocês obrigado enfim a gente toda essa reportagem através do portal Montanhas Capixabas é você é